Música Arthur Virgílio Neto, candidato do PSDB à Prefeitura de Manaus, é o terceiro entrevistado desta segunda rodada de entrevistas da Rede Diário de Comunicação. O PSDB forma com o PPS a coligação O Futuro é Agora, que tem como candidato a vice-prefeito o vereador Issa Abraão do PPS. O candidato, a campanha esquentou nessa reta final aí, no primeiro turno, e os números das pesquisas apontam para uma disputa no segundo turno. O senhor esperava que a disputa fosse tão acirrada assim, lá no primeiro turno? Não, eu estou pronto para qualquer temperatura de luta, porque simplesmente o que nos anima não é cumprir uma tarefa ordenada por alguém, mas sim cumprir um dever para com Manaus. Nós temos um projeto para Manaus, temos uma consciência de que Manaus vive uma crise muito profunda, e tem que ser tirada dessa crise. Portanto, nós estamos muito tranquilos, o Issa e eu, de que devemos trabalhar cada vez mais, aguardar o resultado do dia 7, a partir daí tomar as deliberações que possam ser tomadas, enfim. Muita água ainda vai rolar até lá, tem muita coisa para se fazer até lá. Mas estamos muito confiantes, porque por onde passamos a receptividade é muito grande, por onde andamos o calor humano é excepcional. Eu não me lembro de outra campanha em que eu tenha encontrado esse nível de calor humano, tão grande, olha que eu já ganhei muitas eleições, já perdi algumas, mas já ganhei muitas. Então, estamos prontos para a eleição. Agora, uma coisa, vou até citar um pouco a Bíblia, né? E tem dito muito ao pessoal que trabalha comigo, propostas, isso tem que ser o cerne da nossa pregação, porque tem um capítulo da Bíblia que diz o seguinte, é, faltando lênia, cessa o fogo. Calando o maledicente, cessa a contenda. Ou seja, a nossa contenda não tem que ser contra fulana ou cicrano, e sim contra os problemas da cidade de Manaus, que são graves, que são inúmeros, que tem que ser enfrentados por quem tenha, por quem tenha coragem, caráter, experiência e integridade. O senhor com a candidata adversária estão travando uma batalha judicial aí, né? Mas é natural. Aliás, nós estamos, a batalha é sempre o direito de resposta que nós precisamos, porque o nosso programa não a ataca. Então, nós achamos justo buscar aquilo que é direito nosso. É lá com o departamento jurídico, enfim, é com os nossos advogados, e isso é mais do que natural. O direito de resposta é algo previsto nas regras democráticas de uma luta. O que não é previsto, por exemplo, vamos estabelecer uma comparação. O direito de resposta é uma coisa natural, e a gente tem obtido alguns. O que não é natural, comprar votos. Então, tem que haver muita vigilância contra a compra de votos. Tem que haver muita fiscalização, tem que haver muita atenção da Polícia Federal, muita atenção das autoridades policiais do Estado. Nós temos que ter uma consciência de que deve levar a eleição aquele que tiver mais votos. Eu citei duas coisas assim, bem diferentes aparentemente, mas que têm a ver com o mesmo processo. Então, vamos para a luta com o que nós temos. No nosso orçamento de campanha não consta nenhuma rubrica para a compra de votos. Tomara que seja assim com todo mundo. Tomara. Porque não foi assim, por exemplo, em 2010, não foi assim. Candidato Arthur, o senhor tem como adversária a senadora Vanessa, que tem o apoio do PT, inclusive apanhada pelo ex-presidente Lula. E, recentemente, ele veio a Manaus e desferiu sérios ataques contra o senhor. Ele nutre um certo sentimento de vingança em relação ao senhor, em função da sua oposição, na época, no Congresso Nacional. Eu lhe pergunto, o ex-presidente Lula, ele realmente é uma pedra no seu sapato? Ele mais ajuda do que atrapalha? O presidente Lula não faz bem a saúde dele quando ele age desse jeito. Ele não fez sérios ataques a mim. Aquilo é um montado de coisas sem importância, sem nexo. Não vi que surtisse efeito qualquer. Ele mora numa cidade que não tem problema de água, que não é um esgoto a céu aberto como Manaus, que não tem problema grave de trânsito, que não tem problemas ainda básicos de educação e de saúde. Outro dia eu encontrei uma menina leucêmica, com leucemia, a mãe implorando socorro num bairro desse, na periferia de Manaus. Então, o presidente Lula não vai votar pelos Manoaras. Esses vão escolher quem eles julguem, que consiga reunir aqueles atributos que eu falava ainda há pouco. É preciso integridade, basicamente. É preciso experiência. É preciso coragem para tomar decisões. E é preciso, enfim, a capacidade de articulação política para compor uma boa governabilidade. São esses atributos. Quem vai decidir isso é o povo de Manaus. É o povo da Zona Leste, da Zona Lógica, que vai dizer o seguinte, quem é que é capaz de realmente fazer essa empresa colocar água ou de colocar outra empresa no lugar dela? Ele vive numa cidade onde tudo é maravilha, enfim. Será sempre bem-vindo, inclusive, depois da minha eleição, será sempre bem-vindo. Será hóspede oficial da cidade. E quanto a candidata, é uma candidata como os demais. Se é a que está mais próxima, então, parabéns a ela pela performance, enfim. Eu estou pronto para enfrentar quem quer que vá comigo para o segundo turno, na hipótese de efetivamente haver um segundo turno. O senhor citou recentemente que a sua campanha é baseada em propostas com Manaus em relação aos problemas com Manaus e não em candidatos. No ano passado, a Prefeitura teve uma receita geral de 2 bilhões e 684 milhões de reais, segundo o portal da Transparência. 1 bilhão e 990 milhões foram gastos com o pessoal. E ela registrou um déficit de 83 milhões e 625 mil reais. O senhor pretende manter o quadro de pessoal da Prefeitura nesse nível de prejuízo ao horário ou só vai moralizar essa questão? Vamos primeiro respeitar, na inteireza, a lei de responsabilidade fiscal. Essa é uma questão essencial. Segundo, nós vamos fazer uma reforma administrativa que vai, sem dúvida alguma, poupar do custeio para que sobe dinheiro para o investimento. Eu não conseguiria trabalhar com 30 secretarias. Eu não conseguiria. Eu tenho que trabalhar com secretarias em número muito menor. Eu entendo que há cargos comissionados em demasia. Nós temos que fazer um enxugamento disso. Nós temos que economizar em viagens. Tem viagens à Brasília, por exemplo, que basta um funcionário ir. Não precisa ir em 10. Se ele puder não pernoitar, ele deixa a mala, a valise no gabinete do deputado amigo, ou deixa no aeroporto, vê o que tem que fazer, pega os papéis com o convênio do prefeito vacinal ou não. Não pernoitando é melhor. Se tiver que pernoitar, é que pernoite sozinho. Se tiver que ir em dois, irão dois. Nós vamos fazer uma administração sob o aspecto financeiro muito rigorosa. Agora, eu só vou poder mesmo ter noção do que é preciso fazer e nós faremos o que for necessário depois de chegarmos à prefeitura a partir do dia 1º de janeiro. Candidato, o problema da prefeitura, segundo os prefeitos que passaram, o Serafim e agora o Amazonino, é recurso, né? Não tem recurso suficiente para resolver os problemas da cidade. E 80% dos recursos do orçamento da União não são de impostos da prefeitura, são do governo do estado ou do governo federal. A prefeitura arrecada em torno de 20% do total do orçamento em IPTU, ISS e outros impostos municipais. O senhor pretende... Como é que o senhor pretende trabalhar? O senhor acha que é possível aumentar essa arrecadação sem aumentar imposto, por exemplo? Muito bem. Eu governei Manaus menor do que essa, deixei a cidade superavitária, fiz obras significativas, duplicação da estrada da Cidade Nova, aquela vinhedona que desce ali, passando pelo mutirão até a Grande Circular, em parceria com o governador Gilberto Mencinho, asfaltei a Grande Circular, lá em cima na Grande Circular, dupliquei a parte do outro lado, Armando Mendes em diante, foi feita pela SUFRAMA, na época, a SUFRAMA tinha peso, e fizemos 500 quilômetros de tubulação embaixo da terra, de drenagem, saneamento básico, obras que ninguém inaugura, porque quando alguém não adoece, porque tem tubo embaixo da terra, você não inaugura uma pessoa saudável, você não coloca uma fita numa pessoa, pega uma tesoura e corta, inaugurada uma pessoa saudável, você não faz isso. Então, por isso que evitam tanto fazer obras profundas, que evitariam as alagações, preparariam a cidade para as chuvas. Não dá para nós culparmos as chuvas, a gente vai começar agora a brigar com Deus. Chover é da natureza, e a chuva é uma expressão bonita da natureza. A cidade tem que estar preparada para receber essa expressão bonita da natureza. Faz sol, tem que chover. Choveu, tem que fazer sol. Essa é a nossa realidade. Então, nós vamos fazer o dinheiro da prefeitura render, porque nós vamos estabelecer as prioridades. O Lorde Keynes dizia algo que para mim é uma lição eterna. Não tem dinheiro para fazer tudo? Priorize. Priorize, escolha o que pode fazer. Veja aquilo que é mais fundamental para melhorar a vida da cidade. Agora, tem as parcerias. Tem capacidade de investimento, não é tão assim... A gente imagina que ela ultrapassará 600 milhões de reais nesse orçamento que vem aí. E isso pode ser melhorado a partir do outro orçamento. E nós temos as parcerias estaduais a buscar, as parcerias federais a buscar, as parcerias internacionais a buscar, com a Comissão Andina de Fomento, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, com o BIRD, com o BIRD, que é o Banco Mundial. Nós temos a perspectiva de trabalhar países ricos, apadreando cidades, bairros pobres de Manaus. Tem as boas ONGs, eu não desprezaria o terceiro setor, na parte séria dele, eu não desprezaria. Então, eu vejo que nós teremos dinheiro para resolver todos os problemas, nem eu seria insensato de dizer que seria capaz disso, mas para resolver um bom bocado dos problemas, sim. De enfrentar os problemas, sim. Algumas coisas não exigem dinheiro. Determinação, firmeza, exige não se curvar diante da empresa que não está cumprindo com o dever dela. E outras coisas exigem dinheiro. Nós vamos, então, procurar fazer a melhor priorização para que Manaus ande e seja entregue a sucessores nossos, do isso e meu, em condições melhores do que aquelas condições em que nós recebemos a cidade. E que seja assim pelos tempos afora, para que Manaus não dê para trás. O terrível é quando você avança e depois alguém recua. Aí é muito ruim. Essa questão da água, candidato, em quanto tempo o senhor acha que é possível resolver e oferecer água para a população que não tem água hoje? Olha, eu não vou dizer em um dia nem em seis meses. Eu vou dizer que ou a empresa cumpre o que ela tem que fazer ou ela perderá as condições de permanecer em Manaus por mais amarrado que ela julgue o que o contrato dela está. Que eu criaria uma situação de impossibilidade para ela permanecer aqui. Ela tem que cumprir o contrato. A água de Manaus está assim, Valmir. Tem bairros até da Zona Sul onde a água escasseia, volta e meia. E a conta vem alta. Tem gente que paga 200 na conta. Tem bairro na Zona Sul onde a água vem abundantemente. Mas eu conheci uma senhora hoje que paga toda a aposentadoriazinha dela de água, 500 reais. Na Zona Norte e Zona Leste, a água não vem. É mais da metade da população da cidade. Lá, eu conheci uma senhora que pagava 52 na água e tinha que buscar comprar mais 40 por mês de água de um vizinho com poço artesiano. Os lençóis friássicos de Manaus foram de tal forma, nossa, abusados, de tal forma estragados que hoje, na cidade do Rio Negro, você só encontra água boa se você tiver uma alta tecnologia para perfurar poços de 100 metros. O vizinho dessa senhora perfurou um poço, encontrou água de qualquer jeito e começou a vender para os outros vizinhos. Então, a água não é boa. Ela não recebe o serviço que a empresa devia prestar. Ela paga por uma água que não vem. Ela paga por uma água que não é boa. É uma situação insuportável. É humilhante para ela e é humilhante para o governante. Eu não vou conviver com uma humilhação dessas. Nem para ela e nem para mim. Portanto, se alguém tiver que pagar um preço por isso, será a empresa. A empresa se prepare porque ela vai realmente enfrentar uma situação muito extrema, muito forte. Não vou ter meios termos em relação a essa questão. Então, no prazo mais curto possível, nós vamos vê-la fora de Manaus e outra empresa que queira realmente investir e que conheça as regras do jogo ou vamos vê-la cumprindo com o seu dever de colocar água nas torneiras de Manaus. Isso é um compromisso muito forte que eu assumi comigo mesmo. Na questão da água, que outras prioridades o senhor identificou que o senhor pretende atacar logo nos primeiros anos de seu governo, caso a lei? Olha, tem uma que salta os olhos. Tem que fazer um botijão de limpeza logo de início, assim, chegar e fazer um botijão de limpeza muito forte. Isso... E depois estabelecer uma rotina, né? Uma sistemática. Nós vamos para o macro. Nós temos que oferecer educação de qualidades. Eu vejo pessoas dizerem assim, ah, vamos... O meu programa está escola em tempo integral. Não dá para fazer as escolas atuais, mais de 500, virarem escolas em tempo integral. Estou incluindo aqui as de Manaus, Urbana e de Manaus, zona rural. Tanto de Estrada, quanto Ribeirinha. Então, o nosso projeto é chegar a 25 escolas de tempo integral. Eu fiz uma. O CEP Presidente João Goulart deixou de ser aquela escola modelo que era, que fazia inveja às escolas particulares de Manaus na época. Escolhi o Bairro de Santa Edelvina, que era talvez o mais pobre da época. E nós queremos dar melhores condições para aquelas escolas que estão em ação. Aquelas que a gente não vai poder transformar em escola em tempo integral. Mas a gente quer melhorar a qualidade do ensino. Melhorar o IDEB. Dessas escolas de tempo integral, o senhor está falando em 25, tem gente que está prometendo mais, mas o senhor tem ideia de quanto custaria construir uma escola de tempo integral e mantê-la? Não. Eu penso muito em parceria público-privada. E eu vejo, eu sou contra, nos debates assim, as chamadas pegadinhas, sabe? Porque eu sou candidato a dirigir a cidade de Manaus, a liderar a cidade de Manaus. Eu vou ter assessor para dizer para mim quanto custa isso, quanto custa aquilo, quanto é o método público daquilo. Isso aí, se isso fosse o cara que descreve um bom prefeito, seria ele o candidato e não eu, entendeu? Então, o assessor que venha para esse candidato, aí eu passo a assessorá-lo. Na parte política, que é a que eu sei fazer, enfim. Então, eu não sei. Tem uma meta, nós vamos priorizar, vamos deixar de fazer algumas coisas para chegar a essa meta. Esperamos parceria federal, esperamos parcerias público-privadas. Parceria federal para construir, parcerias público-privadas para termos equipamentos em ordem, sempre com reposição à mão. Saúde. Eu vou dizer algumas coisas assim. Falar de mulher e educação, mistura com saúde, mistura com tudo. Vamos fazer a escola da mulher. Adolescente e grávida é o que a gente mais vê, infelizmente. Grávida prematuramente. Muitas vezes o pai da criança abandona. Nós vamos ter uma... Essas creches 110 que o atual prefeito obteve junto à Presidente da República, que ele construiu, a gente vai ter que colocar para funcionar, o que ele deixar por construir, nós vamos terminar e colocar para funcionar, o que ele não tiver a começar, nós vamos começar a concluir e colocar para funcionar. Mas nós precisamos de mais de 300 creches. na assessoria, minha ponta é 318. Eu não vou chegar nem perto desse número. Vamos falar o jogo da verdade com as pessoas. Acredito que, além dessas 110 que vêm aí, é fazer funcionar a única creche municipal que existe, fazer funcionar bem, e fazer mais 10 ou 15 creches. E ponto. Isso aí já melhora muito a situação. Parte dessas creches tem que ser acoplada a escolas, onde, nessas escolas, as grávidas, prematuras, as mães prematuras, jovenzinhas, de preferência, dando atenção, mais ainda aquelas que os pais das crianças abandonaram, as abandonaram, nós queremos a creche do lado da escola dela para ela não parar de estudar. Senão ela para de estudar. E aí é uma vida que vai embora. É um futuro que se perdeu. Ela vai amamentar a criança, porque a cuidadora na creche vai dizer, olha, ela está com fome. Ela vai lá e dá o peito para a criança mamar. ou o neném está com um probleminha qualquer. Vai lá e dá atenção para ele rapidamente. São projetos sensíveis. E eu digo assim, do que saúde, a gente quer ampliar as equipes de saúde da família. Precisa de cerca de 700 para cobrir toda Manaus. toda Manaus necessitada. Aí, 80% dos problemas de saúde estariam resolvidos. Não vou chegar perto disso. Tem 161 que não estão completas. eu quero, tenho como meta, não é um compromisso, não é uma promessa. A meta é chegarmos a 325. A diferença entre promessa e dizer, vou fazer 325. Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que eu tenho como meta como atleta olímpico, que é pular mais 2 centímetros para ver se consegue a medalha. E se vai para o pódio. Uma coisa é certa, eu não vou ficar em 161. Eu vou me aproximar desse número o mais que eu puder. O mais que eu puder. Porque eu sei que nós estaríamos cobrindo um percentual seguinte. significativo da população de Manaus daquela que precisa. Inclusive, desonerando a rede pública estadual e municipal porque pessoas não ficam doentes de doenças que são evitáveis. Na área da saúde ainda. eu reconheço que sucessivas administrações melhoraram o atendimento de saúde. Não sou o tipo que inventou. Na hora você falou do meu amigo ex-presidente que inventou o Brasil. Eu não inventei Manaus. Eu sou muito modesto quanto a isso. Eu quero prosseguir. Tem muita coisa por fazer. Então, queremos uma maternidade na zona sul outra na zona leste. Uma na norte, outra na leste. Nós queremos ter atendimento noturno nas policlínicas, nas UBS. nós queremos ter vacinação em massa contra a apatite B. Porque você pode morrer de cirrose hepática, pode até não morrer ou pode morrer de câncer de fígado. E tem a vacina aí. É só aplicar. E você se vacina também pela B, você se vacina contra a Delta. A B faz o sorteio. Um terço morre, um terço não morre, um terço morre. Dois terços morrem, um de câncer de fígado, outro de cirrose hepática. E um terço escapa. A Delta não faz acordo com a vida, ela mata. Pura e simplesmente, mata. Então nós não vamos fazer, a Delta não vai, nós não vamos deixar de vacinar as pessoas. Tem que estar acessível essa vacina a todo mundo. Tem a oncogênica ou o quadrivalente, que é a vacina que previne o câncer de colo de útero. E previne câncer no ânus. Tem sido frequente. Previne o câncer no pênis. Previne o câncer na vagina. Então, essa vacina tem que estar à disposição das pessoas que não podem pagar o grande plano de saúde, nem pode se vacinar contra o HPV. Tem doenças que estão aí ainda. Nós não queremos conviver com elas. São doenças que nós queremos mandar de volta para o século XX, para a primeira metade do século XX. a tuberculose, a anseníase. Nós queremos fazer coisas simples e eficazes no sentido de cuidar mesmo da base, cuidar da prevenção. Saúde bucal essencial. Ampliar as carretas de saúde, claro, e muita ênfase para odontologia. Não sei se é sabido de tantos, mas um dos cânceres mais perigosos e mais frequentes, infelizmente, é o da boca. Quase ninguém toma conhecimento disso. O nosso tempo está se aproximando do fim, mas eu queria perguntar sobre essa questão do BRT. O senhor já disse que defende o BRT, não defenderia o monotrilho, mas a preocupação das pessoas que tiveram as casas marcadas para passar o BRT pela prefeitura agora, são quase mil entre o Jorge Teixeira e o São José. Quase mil imóveis marcados. A preocupação dessas pessoas é com o valor que vai ser pago de indenização, se seria suficiente ou não para ela comprar um outro imóvel. Como o senhor pretende tratar essa questão? Numa administração nossa, o valor da indenização será suficiente. E, por outro lado, nós não podemos deixar de fazer o BRT. O BRT tem a vantagem em relação ao monotrilho de ser testado como veículo de transporte de massa em 101 cidades do mundo. o monotrilho não. Não há nenhum país que adote o monotrilho como sistema de transporte de massa. O BRT pode se acoplar, se adaptar à realidade de uma tarifa de 2,75. O ônibus alimentador custaria muito menos, joga para o BRT e o BRT leva o cidadão para o destino final. você não consegue trabalhar uma tarifa de monotrilho menor que 7, 6, 7, pelo menos isso. Então, você tem que dar um jeito. O alimentador vai custar não menos que 1. Então, o BRT tem que custar 1,75, algo parecido com isso, para ficar em 2,75. Então, eu gostaria muito e sobre isso eu vou ter conversas muito fraternas com o governador para nós adotarmos essa tecnologia brasileira aprovada, testada. É brasileira, eu repito, a tecnologia que dá certo, que é simples de fazer. É cara, é. É a mais barata das tecnologias que resolvem. e não temos que resolver a questão? Temos. Tem a Caixa Econômica já envolvida no assunto, o primeiro trecho do BRT são 290 milhões. 90 milhões tem que ser a contrapartida da Prefeitura, 200 milhões de reais tem que ser já estão disponíveis da Caixa Econômica Federal. Aproveitando a pergunta do Valmi, eu queria saber do senhor o seguinte, como é que o senhor pretende fazer, caso eleita implante o BRT, de que ele não se transforme num segundo express? Olha, primeiro, não dá para a gente culpar o Expresso. Talvez a forma de implantação do Expresso não tenha sido a mais vigorosa. Enfim, a ideia da canaleta exclusiva para ônibus é maravilhosa, é muito boa. Antes do BRT, eu pretendo trabalhar, segregar uma faixa para ônibus, qual é a diferença que você segreia aquela faixa e faz asfaltamento concreto-asfáltico, você concreta aquilo. Acaba, então, a quebradeira de ônibus, acaba mais um pretexto para pedir aumento de passagem, enfim. Você joga, você teria que ter nas grandes vias sempre aquela de maior fluxo essa faixa exclusiva, enfim. Eu vi o Expresso com esperança, porque o Expresso poderia jogar a velocidade média do ônibus, que hoje está em 8 km por hora, uma pessoa de 80 anos de idade que nunca andou de bicicleta, anda mais rápido do que 8 km por hora de bicicleta. A velocidade média hoje é de 8 km por hora. Significa dizer que em algum momento o ônibus anda em alta velocidade de noite, de madrugada. Significa dizer que em outras horas ele não anda nada, anda zero. É um no outro, um na traseira do outro ali. O Expresso, a meu ver, poderia ficar entre 15, 17, 18 km por hora, não saberia calcular agora. Mas o defeito foi mais da implantação. Colocaram aqueles, aqueles, como se chama aquela coisa que o Rio de Janeiro eles chamam de gelo baiano, o Rio Carioca brinca com tudo, aquela coisa que corta o pneu, aqueles cabeçotes que cortam o pneu. tinha que ter sido feita uma mídia muito clara de que aquilo ali corta o pneu, de que era proibido entrar na área dos ônibus. Eu não via que essa mídia tivesse sido tão eficaz. Não fez. Segundo, depois tinha que levar até o final. Abrir mão é que não era possível, porque você estava, você está vendo a maioria das pessoas ali. A maioria das pessoas precisa de transporte de massa eficaz para se divertir, para namorar, para trabalhar, para oferecer boa produtividade no trabalho. Nós temos um problema de transporte hoje que é bem diferente daquele da Manaus que eu enfrentei. Aquela Manaus, eu estou consciente disso. O transporte era a mesma coisa, era uma Manaus mais simples, com problemas gravíssimos e só se agravar de lá para cá. Infelizmente, as enchentes, era só ter continuado o trabalho de drenagem que eu fazia que a coisa estava diferente. Agora, hoje, trânsito é uma coisa, transporte é outra. Eu já vi, eu já vi pessoas dizerem que vão juntar trânsito com transporte. Eu não faria nunca isso. Trânsito é uma coisa muito séria, seríssima. Transporte é outra coisa, muito séria também. Podemos ter, o que eu vou exigir é trabalho irmão das duas entidades, mas não juntar dois problemas tão graves que são diferentes numa coisa só, porque isso aí daria numa confusão, numa baderna enorme, num agravamento de um problema que eu quero resolver e não complicar mais. Ok, candidato, chegamos ao fim do nosso tempo aqui, da nossa entrevista e o senhor tem um minuto para fazer as considerações finais. Olha, eu fico grato ao diário pela oportunidade que se repete desde o belo debate e antes desde a entrevista primeira para que eu, como os outros candidatos, para que eu pudesse colocar aqui as minhas ideias e espero ter respondido com correção ao que me foi perguntado. Quero agradecer aqui ao Kleber, ao Valmir pela gentileza e pelo cavaleirismo, ao telespectador da Record News e agradecer ao público do Diário do Amazonas, jornal no qual eu escrevo quando não sou candidato e do Dez Minutos, jornal que também agasalha meus artigos. A lei não me mandava parar de escrever. Eu parei de escrever porque eu achei que era mais ético, era mais justo. Estou ansioso para que acabe esse processo para mesmo o prefeito voltar a escrever porque eu quero ter também esse tipo de comunicação com o povo, sempre. Obrigado.